Mulher odeia ser rejeitada. Mulher odeia a sensação de que ela não é o centro das atenções. Mulher tem um ponto fraco gigante e eu vou te revelar agora. E saiba que ninguém te falou isso antes. Eu vou te revelar porque eu tô aqui pra revolucionar, eu tô aqui pra abrir os seus olhos. Eu gosto de você que tá aqui, você é como um irmão pra mim. Dou conselhos diariamente porque você merece. Você não merece sofrer, você não merece migalhas de ninguém implorar por atenção de mulheres. Você não merece isso. Mas toda mulher tem um ponto fraco gigante que poucas pessoas comentam sobre isso. Bora lá? Bom, vamos lá. Você já viu mulheres dando foras em caras na balada, festas ou em qualquer lugar que alguém tenta abordar uma mulher? Você vê as mulheres dando fora? Muitas mulheres fazem isso. Mas você já parou pra se perguntar o porquê disso? Mesmo o cara sendo bonitão, forte, rico, nem todos conseguem todas as mulheres que eles querem. Sempre alguém vai levar um fora. Mas por que isso? Acontece que as mulheres se sentem valorizadas quando elas não dão moral pros caras. O ego delas aumenta. Elas se sentem na posição de superioridade. Poxa, ele tentou ficar comigo, mas eu não quis. Poxa, eu dei um fora nesse cara. O ego dessa mulher aumenta. Ela se acha o prêmio. Ela se acha um objeto a ser alcançado. Por que isso acontece? Porque todos os caras estão agindo da mesma forma. Colocando a mulher no lugar que ela está. A culpa é da mulher de se achar... Beleza, mas a culpa é do cara de estar colocando a mulher neste estado. Elas têm o ego inflado porque todos os caras chegam nela da mesma maneira. Tudo que está acontecendo deixa as mulheres em vantagem. Porque os trouxas chegam a mulher e elas só ficam esperando. Só selecionando quem ela quer ou não. Mas acontece que existe um ponto fraco em todas as mulheres. E eu vou te revelar agora. Qual que é esse ponto fraco, Cauê? É o orgulho. O orgulho faz a mulher perder oportunidades. O orgulho impede a mulher de se socializar corretamente. Mulheres se acham o prêmio. Para elas é completamente normal o cara se esforçar, o cara fazer tudo. E elas não fazerem absolutamente nada. Para elas isso é tudo normal. Isso se chama orgulho. Mas por que isso é um ponto fraco, Cauê? Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa soberba. Arrogante, desumilde. E por que isso se torna um ponto fraco? Porque quando você não demonstra interesse nela, a mulher não sabe o que fazer. Você quebra a mulher. Você deixa ela sem ação. Poxa, esse cara não ficou afim de mim? Poxa, como assim? Mas eu sou linda, maravilhosa. O Cauê foi diferente dos outros. Ele não me chamou de linda, não me bajulou. Você quebrou ela. Você bugou a mente dela. Você mostra para ela que ela não é o centro do mundo. Todo homem que baba ovo de mulher contribui para ela se achar demais. Quando vem um cara que não demonstra isso, demonstra. Poxa, posso viver sem você? Beleza, você é bonita, mas eu tenho minha vida. Não dependo de você para ser feliz. Isso quebra qualquer mulher. Isso quebra, fere o orgulho dela. E isso é um ponto fraco das mulheres, porque se você mexe com esse lado dela, esse lado emocional dela, a mulher fica louca. A mulher não entende o porquê. Então, isso é um ponto fraco de muitas mulheres que elas mesmas precisam trabalhar nisso. Mas eu já desvendei essa brecha aí. Eu vou te falar uma frase muito importante. Mulheres não sabem o que fazer quando os homens não se impressionam só com a beleza física dela. Ela chega toda lindona, vestida, perfumada. Se um cara não se impressionou só com a beleza, muitas mulheres não sabem o que fazer. Poxa, aí eu vou conversar, vou fazer o quê? O cara não se impressionou com a minha beleza, e agora? Você entende? Muitas ficam perdidas, não sabem mais o que fazer a partir desse ponto. Esse é o maior ponto fraco de uma mulher. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você vai gostar mais ainda do meu livro Mestre da Conversa, para você conversar com qualquer mulher de forma inteligente. Bora sair na frente dos outros caras. A maioria dos outros caras estão tentando sair com as mulheres, mas não estão conseguindo. Mas você que vai ser o Mestre da Conversa, você vai sair com todas essas mulheres que não estão aceitando sair com esses caras. Porque você vai saber conversar. Você é um cara que sabe convidar a mulher. Ela vai aceitar sair com você. É impossível ela recusar um convite seu, depois que você ler esse livro. Porque está tudo lá, passo a passo. Tudo que eu faço, todos os erros que você deve evitar. Então, pega esse livro aqui no primeiro link da descrição aqui do vídeo do YouTube. Você merece esse livro, cara. Para de ser enrolado. Para de deixar os caras pegando as minas que você quer, mano. Você merece conversar. Então, essa obra de arte está disponível aqui, exclusivo para você, no link da descrição. Beleza? Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.